Salve rapaziada, passando rapidinho no começo do vídeo pra você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. E outro lembrete é que o canal 502 é de gameplay completa. Caso você queira ver uma gameplay editada, vou estar deixando o link do canal principal na descrição, fechou? Valeu! Aqui ó, tem que ser aqui então. Clique! Oh, well imagine! As I'm pacing the pews in a church corridor. And I can't help but to hear. Não, I can't help but to hear an exchanging. Eu posso lhe dar certeza. Queria dar leite e invade mano, precisava do Jax comigo. Só matar ele, mano. Nossa, o fato é que ele tem passiva, né amigo? Mistura! Boa, garoto. Putz, mas morreu duas cabeças pra isso? Possível três? Toma, o Invade nível 1 aí. Quem pegou as kills foi... Nossa, a Orianna e a Fiora, hein, véi? Pô, simplesmente os melhores caras pra pegar a kill pegou, véi? Nossa, ainda bem que a Fiora não foi grid de vir aqui e matar eu, véi. Se ele viesse, fodeu. Que isso, galera? Que língua que foi essa, mano? Que ele falou, véi? Medo, tá? Ih, pegaram meu track. Safado do caralho. BAM, BAM. Lulão falando japonês? Pressão bot é nossa, hein, mano? O zack começou sem lixo, eu posso invadir ele de novo. Só que já deu merda nível 1. E agora, José? Ai, ai, ai. E ele tá bot lá. Todos morrem. Por que nenhum eu escolher? Vamos. Caramba, Hell, você vai real dar cover pro maninho, velho, tá falando sério A Hell vai garantir dois aranguejos pra ele Vai ter que me ajudar a sair vivo, paizão Pô, aí é injusto, hein, mano, essa Hell tá aqui, velho Cadê meu suporte? Mas eu set fire to the rain, watched it pour as I touched your face Well, it burned while I cried Adele, ah Caralho, viado, que que é isso, velho? Pegou fogo, mano? Barulho de fogo no doente Meu amigo Senhor 700 de vermelho, abre o portão pra eu entrar depois que você precisa pagar o mínimo lá, viu? É um casinho que tem que dar pra ele, não esquece Pô, galera, tão me chamando de porteiro do grão-mestre, mano Tá bom, né? Pelo menos, melhor do que do mestre, né? Pô, mas vai ser difícil demais pegar esse TNG, hein, galera? Ô, fudeu, hein, mano? Olha o jeito que tá esse game aqui, possivelmente já azedou Olha Nossa, o top tá muito atrás, tadinho Olha o jeito que ficou a wave dele Perdeu muito o Minion, hein? Te esculacharam? Mano, me tacaram pra merda, ô galinho Opa, fala do bot lane Nossa, o cara ganha shield, pô Bom, vamos fazendo o nosso, né, mano? Vou fazer o meu aqui, tá tudo certo O Heradan joga direitinho, né, mano? Tá amassando os caras ali Boa, garoto É isso, ué Isso é o jeito que todo dia passa Toda vez que nós não temos controle Se o céu é branco e branco Se o terra é branco e gelo É da mesma forma, yo Black e yellow? Vê, Camille, ajuda ou não ajuda? Você tem um way no time Então, isso é bom ou ruim, mano? Eu não sei agora se isso é bom ou ruim Sai fora, fi É, aí morremos, né? Acho que eu nem uso nada, não Pelo menos uma bolinha Duas, colheita Tá bom Eu acho que ela flashou, véi A ré, eu vou pingar aqui Ou foi rex... Não, não foi rex attack Foi normal, né? Bom Peguei o dragão Tô farmando Só que eu sinto que só isso Não é o suficiente, não, hein, véi Se eu quiser ganhar isso aqui Tem que fazer mais Consegui pegar aquele chute Dá um top E o arauto dá nóis Vamos ver Ih, os caras tá focando Na hellbot Aí vai dar merda mesmo, mano Hummm 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 Shunga aqui, zin mid é bom, mano Guarda aqui, paizão Putz Valeu, hein, minério Obrigado pelo sub, fião Será? Caramba, ele não quer errar, hein, mano A Camille vai dar B na hora que eu quero fazer arauto, pô O Ad é meu aviso pra renovar Valeu, viu, Matheusão Obrigado pelos 15 meses, fião Ah A casa caiu Mano, esse deck não deu base até agora, cês tão ligado, né Que porra é essa, véi O cara tem 54 de farm e não deu base Eu tenho que aproveitar isso, não? Ah, mano, mas ele consegue ser útil aqui Mesmo sem item, bota fé, véi É um deck de ignite ainda, agora que eu vi Sai daí, doidão Meu Deus, deu certo Abre a porta Mano, por que que essa play deu certo? Fiora deu B, né, véi Corre, amigão Talvez meio slow de salva Perninha Quem pegou arauto foi o Jax, né Flash da Fiona Pô, foda que o bot Vai fedar horrores, né, mano Hell contra o E é foda, pô A Hell tá nível 6 O E pegou 5 Ah, beleza Bora Que susto Acorda, família É só pra acordar, hein Daqui a pouquinho nós tem Dragão pra fazer Será, diecão? Se você matar, adeus, viu, véi Acho que ele mata, tá Muito bom, véi A Fiora gastou tudo ali, né Deixa eu ver se eu tramo aqui Nossa, teve que ter EP de alguém ainda, véi Atou? Ai, quase, hein Pô, se a Oriana não tap, hein, mano Acho que nós levava alguém, mano Os caras teve que ficar com medo Só sair correndo Depois do farm eu vou Oh, dragão, bora Marquinhos, bom dia Terminei o namoro ontem de 6 anos Dá uma dica pra não ficar na bad E aí, chat O que vocês falaria pro Matheus, hein, mano Eu não quero responder o de sempre, tá ligado? O de sempre funciona, mano Eu vou deixar essa aí pro chat, hein, velho Manda brabo, galera Manda brabo, pra salvar a vida do guerreiro Ah, morto, né, pitivo Academia Não tem o que fazer? Ah, tem, pô Tinderzada, puxar ferro Puteiro Ah, eu não precisei no puteiro agora, né Deixa ele passar dessa aí primeiro, ó Joga apoio Cinco meses aqui, SZ Obrigado, hein, Kalinka Valeu pelos cinco meses, hein Valeu Puxar ferro é a cal, mano Sempre, né Oh, shit Foca no crescimento pessoal Academia, estudo, trampo E aproveita a própria companhia Beleza É play bot, hein, mano O Zé que vai pular aí, velho Pô, o bot lane dos caras é muito forte, né, velho Harry e Kaisa tá maluco, velho A gente tem um EZ e um pintor Tchau, vou base Pô, que triste, hein, galera Eu tô jogando essa aqui, mas Com a sensação de que não dá pra ganhar, velho A side deles vai ser mais forte A Kaisa tá giga, tá ligado? Eu morri já três vezes, tá ligado? Eu tenho mais form que o Zé que, pelo menos, ali Mindfraga? Puta fiora, não Ela ia ter W ali, pô Ela não lula dano Sempre dá pra ganhar, acredita Pô, pior que nesse game aqui Só se alguém lá cair, velho Vem cá, Camila A gente precisa matar esse cara, velho Você não vai errar aí, mano Tá jogando certinho Nossa, tá dois níveis já no top Ah, de novo o TP desse mano, velho Saca o R mata? Acho que mata, hein Peguei a CC sendo o bot Ai, esse cara não Acho que ele ia opor, velho Por isso que ele não morreu Pô, três por três, hein Achei que nós não iam matar ninguém Foi três por três ainda? Que merda, hein Teve uma bolinha da Oriana Que eu não podia ter errado, velho Eu taquei aqui, ela veio pra cá Se tivesse a malícia do passinho, hein, velho Tá sem flash ela agora Valendo uma nota No R da Camila e nós mata, hein, mano Então vambora, então Dá dano, hein, mano O bonequinho ali, velho Meu Deus, ela vai fazer um Meu amigo Meu Deus, eles me buscam também aqui Não só eles, né Humilde Ah, eu não queria perder esse jogo, galera Que merda, hein, velho Aqui fodeu, galera Se eu perder essa e perder as outras Fodeu, velho Fala que vai dar bom no bot Aí, mano Nós não vamos perder, mano Bora Putz, pegou firme, velho Vou dar não no FF, velho Bora Dou não E acredito firme aqui Nossa, eu tenho que fazer Corta cura, né, mano Tem que fazer tanta coisa, velho Acho que eu já vou pegar Orbzinha Esse pavo direto pra Hum, será que eu posso ir direto pra Rabadão Esse jogo, velho Direto pra Void Isso sim, né, velho Os caras já vai se tacar a MR ali Valeu, Peco Obrigado pelo sub, viu, meu lindo Valeu, fi Porque tá jogando de cards É dívida de jogo Ah, eu jogo de cards, pô O moleque é forte até Nossa E aí, tem um sonho aqui nesse Drake No mínimo, pô No mínimo, prata Estamos te esperando Aqui no roxinho Marcos Martins Vai tá sem freche Esperando aonde? No roxinho? Que isso Os caras tá querendo ver eu dropar pro mestre Aí, hein, velho É o C que tá mandado, né, mano É o C, né, Alex Fechou então, hein Fechou então Mano, pegamos o dragão Esse dragão de fogo Esse game aqui Vai ser o aço, tá E a gente precisa dar um jeito De matar a Oriana, mano Agora como, né Aí, vambora Fã ou hater, olha lá Posso jogar, hein, Hakizer Mas não agora, mano A gringa quer que eu jogue de nico É isso, velho Será que agora eu não vou jogar não, hein, mano No momento que eu já tô perdendo Pegar um bonequinho que eu não sou tão bom Vai ser o Trots Marge ali Caramba, a Oriana tá nível 14, velho O bichão tá na pegada, velho Tá doido esse Jax pulando pra cima do maninho ali, velho Tá com a cara e a coragem Boa Vai Meu Deus Ele cancelou o auto-ataque Criminoso, velho Cuidado, Fio Cuidado, Fio Ai, mano Não consegui, viado Quando eu tive range pro smite Matei Será? Mano, eu nem smitei na real, né, véi Eu não tive range mesmo Caralho, galera, imagina eu roubo isso aqui, véi Nossa, ia ser bom demais Pega a torre Esse era os momentos que se eu tivesse flash Era melhor, tá ligado, véi Não rouba não, doidão Tô te vendo, mano, puxa essa wave ali, mano Aqui, ó Ladrão, mano Safado, hein Mano, essa Oriana ainda não encontrou um jeito de morrer no jogo, hein, véi Putz, eu acho que ele mata nós Mais dois, seu Camille Melhor não, Camille Volta, 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 volta Você nem tem ult se a Camille tivesse, pelo menos Agora sobrou pra quem, né O Magrinho do Kartos Mano, que merda Eu não queria ter ido nisso, não, mano Eu queria só farmar meu Void rapidinho, véi Quase, hein, mano Se esse boneco aqui tivesse um pouquinho mais forte, ele deu muito dano nessa luta, véi Corre, doidão Ah, eu não posso encostar nela, mano Se eu encostar na Kayce, eu morro Ô, Jax pegou o gol de come back, eu posso pegar o terceiro Drake ali pra nós, hein Merda, sabia, véi Vou dar um dano pelo menos só nela Visão? Não deu Ah, que merda, véi Na hora que eu tirei a trinquete azul, eu já imaginei a tramóia Usei W no mato, era tarde demais Agora eu não consigo pegar o Drake, né A não ser que Não, não, não é deles Toma seu drag, porra Devia só até dar a voltinha, né, mano Mas trocar a torre? Não troca, né, véi Morre aí não, doidão Bom, o jogo é jogado, hein, galera Caralho, nem fodendo que chegou o ponto que o Jack solo Falou a Fiora A gente vai ter um split pusher, véi Dois, né, que essa Camille também escala legal É perigoso ir no mid, hein, véi Uta, 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 pode ser ele, pode ser ele, pode ser ele Nossa, o cara tem zones Nossa, vai dar uma cabeçada aqui Caralho, viado F sonho Ai, nós quase sonhou, hein, mano Acabou, né, mano Será que o Jacks faz milagre? Faz nunca, né, mano O que que ele tem? Três itens, cronômetro e um sonho Vou dar não pra ver a luta dele, mano Vai, amigão Só telando Vou só telar, véi Cronômetro, três itens e um sonho Meu Deus, é um V5 Zonias Meu Deus, vai o Minion Vai ter de novo Ai, que merda, hein, galera Aqui eu não sou nem mais porteiro dos 700, mano Porteiro dos 600 Caralho, dei dano, hein Galera, preciso de um discernimento, mano Uma visão, tá ligado Ó, primeiro do dia nós ganhou jogando clean, né Segunda do dia A gente jogou bem Só que nós perdeu por decisão Daquela hora de o time no TI do Baron Putz, cara, me deu 10 mil de dano